Creuza, 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 oh, creuza, oh, creuza Ou, para de me amolar, saco Creuza, creuza, creuza Creuza, 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 creuza Saco, para de me amolar, não quero carinho Eu quero dormir, eu quero minha cama Bom dia, bom dia, bonitinha, bom dia Bom dia, eu quero minha cama Bom dia, bom dia, creuza, creuza Oh, saco